Olá, Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, sejam todos bem-vindos. Está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias. Hoje é sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. Um ótimo final de semana para você, obrigado pela sua companhia, você que interage já a partir de agora junto conosco, através da nossa rede social, através do WhatsApp também, mandando aí os problemas do seu bairro, da sua rua. Anote aí ao 997-824426. Fique à vontade, tá certo, meu povo? É, e você vai se inscrevendo aqui no nosso canal, clique aí no gostei, e ative o sininho também para que a gente possa estar sempre notificando você dos novos vídeos postados aqui no nosso canal. Olha, vamos com uma informação, é, aqui de Santa Bárbara do Oeste, a equipe de patrulha ambiental, a Guarda Civil Municipal, aprendeu 100 metros, 100 metros de rede de pesca, ali na represa da antiga usina Santa Bárbara, na SP-135, né, 135, Rodovia Dona Margarida da Graça Martins. A Guarda Civil recebeu a denúncia, foi lá, tal, só que os indivíduos não estavam no local. É, foi encontrada, então, somente lá a rede, né, 100 metros de rede armada. E esse local é proibido, todo mundo sabe que é proibido pesca ali, é, na represa da usina Santa Bárbara, na SP-135, ali onde vai para o bairro, é, Caiubi, bairro Cruzeiro do Sul, né. Então, tá aí, uma ação aqui da Guarda Civil Municipal Ambiental de Santa Bárbara do Oeste. Olha, vamos agora com uma nota de esclarecimento aqui por parte da CPFL. Ontem, é, circulou aí um áudio na, na, no grupo WhatsApp, é, dizendo, né, que indivíduos estariam entrando nas casas das residências, esses indivíduos seriam, é, funcionários da, da CPFL. Mas, veja só, a CPFL Energia, é, divulgou, então, uma nota esclarecendo o que aconteceu sobre esse áudio que circulou no WhatsApp em várias cidades. Não foi só aqui em Santa Bárbara do Oeste, não. Vamos lá pra nota, então. Abre aspas, por conta de um áudio com informações equivocadas que está em circulação em grupos de WhatsApp de diversas cidades, a CPFL Paulista esclarece que os colaboradores em questão são mesmo funcionários de uma empresa terceirizada que presta serviço à Companhia de Força e Luz. E eles estavam devidamente identificados com crachás, uniformes, veículo com identificação da empresa e em ordem de serviço para atividade. A administradora destaca ainda que instalações, está sendo realizada expensões nos medidores de energia nas instalações de segunda a sábado. A distribuidora de energia vem realizando ações em foco ao combate de fraudes e furto de energia evidenciado pelo sistema de inteligência artificial da companhia que naquela residência, fecha aspas, conforme foi citado. Então, os funcionários de uma empresa terceirizada, ok, isso é fato, só que o áudio distorcido não era verdadeiro, era falso aquele áudio. Então, uma nota de esclarecimento por parte da CPFL, mas nós temos que tomar todos os cuidados, claro que temos, não deixar que ninguém entre na sua casa, em hipótese alguma, nenhum desconhecido, ainda mais nos dias de hoje. E você, está fazendo a sua prevenção do Covid-19, é? É, como é que está aí? Você está fazendo a sua parte, está isolado na sua casa, nesse isolamento social que está deixando todo mundo aí de cabelo em pé, mas que se faz necessário, né, gente? Se faz necessário. Olha, o governo federal está tomando medidas a mais do que era para ser feito, Bolsonaro deu uma recuada aí, o governador Dória tem dado entrevista coletiva todas as tardes, começa meio dia e meia na TV Cultura e vai até uma e meia. Mas, tomara que os dois aí tenham a mesma linha de pensamento, porque não é hora de pensar em política, é hora de nós darmos as mãos e tentar se prevenir contra esse vírus que é maligno, né? Esse vírus que matou muita gente já na Itália, no Chile e nos Estados Unidos. Olha, após receber denúncia anônima, guardas civis municipais de Nova Odessa encontraram na manhã de ontem, sabe o quê? Três galinhas e dois cães mortos. Foi numa área verde que fica às margens da Avenida São Gonçalo, no Jardim Alvorada, em Nova Odessa. O autor do descarte, nós temos aqui imagens que... Olha aí, o momento do flagrante, né? Foi possível fazer o flagrante através do vídeo monitoramento da corporação. Foi identificada aí a placa do carro do cidadão aí, ó. As câmeras flagrou o momento que ele estava ali, ó, camiseta vermelha, desceu do veículo, né? Olha, e fez isso, um crime ambiental, né? Sem falar o crime com os animais. Tirou aí dois sacos plásticos do porta-mala e arremessou em direção à vegetação, tá? Então, tá aí, é um crime bárbaro também que deve ser fiscalizado com frequência pelas nossas forças de segurança, né? Parabéns à Guarda Ambiental, Guarda Civil da cidade de Nova Odessa, né? Tenho um recadinho aqui pra você do governo do estado de São Paulo, todos nós contra o Covid-19. Você também deve abraçar essa causa. Atenção, veja como evitar o coronavírus. Mais do que nunca, combater o coronavírus é um dever de todos. Você já sabe como fazer a sua parte. Lavar muito bem as mãos, sempre. Usar álcool gel e evitar multidões. Pessoas com 60 anos ou mais de idade devem ficar em casa e não sair. Autocir ou espirrar. Cobrir a boca com o braço ou lenço descartável. Evitar o contato físico. Nada de beijos, abraços ou apertos de mão. Nós também estamos trabalhando. Já temos 100 hospitais preparados no estado. Estamos criando mais de mil novos leitos de UTI na rede pública. Contaremos com a participação de farmácias para ajudar os postos de saúde na vacinação contra a gripe. Boletins diários para todos os prefeitos e prefeitas do estado. Vamos fazer o que for possível para evitar mortes no estado de São Paulo. Todos contra o coronavírus. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Muito bem. Vamos lá. Seguindo aqui com o Jornal da TV SB Notícias. O pessoal está questionando o que está faltando aí. O gás é de cozinha. Como é que está aí no seu bairro, na sua rua? Está complicado. Olha, gente, o negócio é esse. Se tem aí depósitos que estão aumentando o gás de cozinha, o que você deve fazer? O negócio é voltar na moda antiga, né, produção? Voltar na moda antiga, cozinhar no fogão a lenha. Agora, apesar que hoje em dia tem panela elétrica. E não comprar gás de cozinha, né? Porque quanto mais desespero nosso de comprar gás de cozinha, aí que eles aumentam, viu, gente? Aí que eles aumentam. É o que eu falei ontem. Falei em relação ao preço do combustível. Hoje mesmo eu passei no local que o preço lá da gasolina, eu vi lá, ó, estava promocional. 3,77 o litro. 3,77. Quer dizer, para um combustível que chegou já a 4,29, 4,49, porque a procura está sendo menor. Pouca gente saindo de dentro de casa. E o gás de cozinha, os alimentos, é a mesma coisa. Não adianta estar no desespero aí, atrás de gás, atrás de alimentos. Não vai acabar o alimento, não vai acabar o gás, gente. E isso, essa nossa atitude, acaba favorecendo essas distribuidoras de gás, que acabam aumentando aí o gás. E aí eu pergunto para você, tem fiscalização? A nossa produção mesmo já entrou em contato com a Prefeitura aqui de Santa Bárbara do Oeste para ver se o pessoal do PROCON vem aqui, esclarece dúvidas, né, de vocês, internautas, dos ouvintes da Rádio Brasil, mas até hoje também nós não tivemos nenhuma resposta por parte da Prefeitura, por parte aí da assessorinha de imprensa. Isso mostra, né, abre aspas, o compromisso, fecha aspas, que o município, a Prefeitura tem com o cidadão. Compromisso esse nenhum, né, de seriedade. Você manda, né, uma demanda para a Prefeitura, eles fazem vista grossa, que é para orientar a população, trazer aqui um profissional para orientar, tirar dúvidas e simplesmente é como se a nossa produção não tivesse falado nada. É um desrespeito total, viu? Olha, essas cenas que você vai ver, vai assistir agora, são dois indivíduos, um de 25 e outro de 31 anos, eles foram presos pela polícia militar. Nós temos imagens já, eles subiram nas casas na hora da fuga. Olha aí, ó, eles foram presos após fugir da polícia militar com um veículo furtado e dublê. Foi na tarde de ontem, em Americana. O caso ocorreu às 17h44, no bairro Residencial Nardini. De acordo com a corporação, o veículo Saveiro Cross passou por um radar inteligente na rodovia Luiz de Queiroz e com queixa de ser dublê, acabou sendo localizado. Aí, ó, não teve escapatória, hein? Os criminosos acabaram tendo de se entregar. Os dois criminosos estavam neste veículo e ainda tentaram fugir a pé, fugindo pelos telhados aí das residências, lá no Residencial Nardini. Ah, mas essa ocorrência foi apresentada lá na Central de Polícia Judiciária em Americana. Houve um acidente, né? Os carros lá, houve a batida dos carros. Nossa, olha como é que ficou os carros lá, ó. No acidente, na hora da perseguição. É? E os caras ainda saíram ilesos, viu? Ilesos. Parabéns aí pelo trabalho da Polícia Militar da Cidade Americana. Hoje capturou esses dois criminosos, um de 25 e outro de 31 anos. Dois a menos nas ruas de Americana, né? Da nossa região. Vamos mandar alô aqui o pessoal que está interagindo junto com a gente. Opa! Sobe pra mim aqui, ô, ô, isso, sobe. A Regina Aparecida, Mônica Zanetti, Juliana Sardi. Bom dia, Regina também. É, é caro, olha aí. Ela falou que pagou R$70,00 na semana passada. A Regina, né? É. O preço é esse, viu? Se for mais do que R$70,00, é preço abusivo, viu, Regina? Sônia Rodrigues, Ana Cláudia, um abraço. O Erasmo Francisco. Bom dia, com alegria, Erasmo. Um forte abraço a você e a todos os funcionários públicos aqui de Santa Bárbara do Oeste. O Belei, um abraço pra você, Belei Inês. Olha aí, quem mais? Ah, ele está falando que pagou R$75,00 no gás. Se tiver denúncia de preços abusíveis, pode entrar em contato conosco aqui, tá bom? Então, 997-8244-26. Minha gente, um ótimo fim de semana pra você. Fiquem todos com Deus. Na segunda-feira estaremos de volta com mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias. Lembre-se, nós estamos aqui pra ajudar você. Problemas no seu bairro, na sua rua, WhatsApp, nós colocamos. E lembre-se, mexeu com você, mexeu comigo. Um forte abraço, até segunda. Isolamento, hein?